Conheça agora nosso curso de inglês completo, o único curso que vai te levar do zero até a fluência no inglês. Para conhecer o nosso curso, basta clicar no primeiro link da descrição. Come isso! Eat that! Eat that! Eat that! Não precisa! No need! No need! No need! Sem problemas! No problem! No problem! No problem! Te vejo depois! Catch you later! Catch you later! Catch you later! Você pode ir? Can you go? Can you go? Can you go? Boa sorte! Good look! Good look! Good look! Vá em frente! Go ahead! Go ahead! Go ahead! Go ahead! Go ahead! Like this! Não corra! Don't run! Don't run! Don't run! Don't run! Meu pai é advogado! Do you want to go with me? Do you want to go with me? Do you want to go with me? Você quer vir comigo? Do you want to come with me? Do you want to come with me? Do you want to come with me? Você fala inglês muito bem! You speak English very well! You speak English very well! You speak English very well! Onde você mora? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Onde você trabalhou antes daqui? Where did you work before you work at here? Onde você foi? Where did you go? Where did you go? Where did you go? Com licença! Excuse me! Excuse me! Excuse me! Sua filha! Your daughter! Your daughter! Your daughter! Qual é o seu nome? What's your name? What's your name? What do you want to do? O que você quer fazer? What do you want to do? What do you want to do? Onde você aprendeu inglês? Onde você aprendeu inglês? Onde você aprendeu inglês? Onde você aprendeu inglês? Qual é o seu sobrenome? Onde você aprendeu inglês? Onde você aprendeu inglês? Qual é o seu último nome? 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 Essa é a primeira vez! Você estuda inglês? Do you study inglês? Do you study inglês? Onde estão as camisetas? Onde estão as camisetas? Onde estão as camisetas? Onde estão as camisetas? Em que escola você foi? Onde você foi? Qual é o seu filme favorito? Qual é o seu filme favorito? Onde está o seu filme favorito? Qual é o seu filme favorito? Onde está o seu filme favorito? Onde está o seu filme favorito? Você gostaria de comprar isso? What do you like to buy this? What do you like to buy this? What do you like to buy this? O que você estuda? What do you study? What do you study? What do you study? Onde está o seu filme favorito? 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 Onde está o seu filme favorito?